Capítulo 22 André. O que era para ser uma noite tranquila, transformou-se em algo recheado de incógnitas. O que está havendo em minha casa? Os minutos que antecederam a chegada de Giovanni se resumiram a medo. Olhava para todos os lados, em busca de algum vestígio da perseguição que vivi. Quando minha vida será normal? Quando chegarei em casa desprovido das preocupações com ameaças, tramas, ou até mesmo do que meu pai pode pensar? O casal retirado abruptamente de um suposto encontro aproximou-se, me cumprimentando. Desculpa por interromper o passeio de vocês, mas eu fiquei muito preocupado. Justifico, ciente de que estou atrapalhando sua vida de alguma forma. Tudo que mais desejo é uma vida diferente da minha para Giovanni. Que possa fazer suas próprias escolhas, viver sem estar à margem de ninguém, sem depender das escolhas de terceiros para tomar decisões. Não se preocupa mano, já estávamos voltando. Explica, olhando-me de cima abaixo. Tudo bem Laura, ela me lança um sorriso cordial em resposta. André, papai te ligou. Giovanni desceu do carro, abrindo a porta do passageiro para Laura. Acompanhamos a moça até o portão de sua casa, que não está muito longe de nós. Depois que eu falei com você minha bateria acabou. Mas o que ele queria? Retirando a chave de dentro da bolsa, Laura destrancou o portão. Avisou que não quer nós dois em casa hoje, é para dormirmos em um hotel e amanhã voltarmos para casa. Mandou eu não sair do seu lado e você não sair do meu, caso aconteça alguma coisa é para ligarmos para ele. A declaração foi provida de uma curiosidade palpável. Mas por que? É do senhor Giuseppe Greco que estamos falando. No dia em que meu pai der satisfações sobre suas ordens a alguém, eu mudo meu nome para Juventino Constantino da Silva. Na tentativa de quebrar a tensão do clima, Giovanni deixa escapar a ironia. Por favor, entrem. Laura convida, nos dando passagem. E a Emily, notando que a professora não se encontra na sala da casa, faço o questionamento. Foi passear com um amigo dela, já deve estar voltando. A resposta de Laura provoca em mim um sentimento estranho. Foi bom ela passear um pouco, estava muito estressada no sábado. Mando meus próprios pensamentos irem embora. André, deixa o seu carro aqui e vamos comigo para um hotel. Tudo bem para você Laura? Visivelmente cansado, Giovanni interroga. Podem deixar o carro aqui sim, não tem problema nenhum. Para onde vamos? Não sei mano, eu queria ir para um hotel bem simples, afastado de tudo, a gente precisa de um tempinho longe de tudo isso. Se afastar de tudo aquilo é uma questão de sobrevivência para nós. Laura, amanhã eu venho buscar o carro mas se algum dos meus parentes vier antes você não entrega. O carro é meu e eu estou deixando ele com vocês. Pode deixar amigo, eu não ponho muita moral nas pessoas mas a Emily sabe fazer isso, se alguém tentar fazer gracinha ela vai dar um jeito. Laura graceja. Então vamos, ainda temos que passar no mercado para comprar alguns objetos de higiene pessoal antes de procurarmos um lugar para dormir. Sem querer bancar a tiazinha preocupada mas já fazendo isso, qualquer coisa vocês me liguem tá bom. Concordamos e depois de agradecermos a ela pelo carinho e preocupação nos retiramos. Como assim nós temos outro irmão André? Explico tudo a ele, enquanto procuramos um refúgio para os nossos problemas. Meu Deus, será que esse homem sabe que é filho do Giuseppe? Acho que os pais adotivos dele não iam dizer para o menino, o meu filho, você é filho biológico de um psicopata. Teorizo. Eu não sei não André, ele pode ter herdado o sangue ruim do pai e da mãe. A Vitória e o Ricardo são filhos dos dois, e os dois herdaram a ruindade deles. A psicopatia é hereditária e ele tem pretensão a isso. Infelizmente não é a criação que muda o caráter da pessoa, pelo menos nesse caso. Eu não tô querendo defender ninguém Giovanni, não conheço esse cara e nem faço questão. Agora não dá para saber se a Martina era psicopata, não conhecemos os detalhes da história. Tudo que sabemos foi que a mamãe teve a brilhante ideia de criar os dois filhos dele com a empregada, não sabemos se ela aceitou, se não aceitou, se gostava disso ou não. Explico. Você me acharia muito mole por querer conhecer esse homem. Meu irmão estaciona o carro em frente a um hotel. Eu não acho você mole por isso, mas tenho a opinião de que não é bom a gente incomodar o homem, ele provavelmente não sabe que é filho do nosso pai e é melhor não saber para não dar confusão para o seu lado também. Quando essa bomba explodir na família, porque um dia vai, eu quero você bem longe de confusão. Será que você não tem ciúme ou medo de eu gostar mais dele do que de você? Brinca descendo do carro. Olha aqui pra mim Giovanni, olha bem nos meus olhos e escuta com calma o que eu vou te falar. Ele começa a rir, ninguém nesse mundo te aguenta além de mim, então vai em frente, eu garanto o meu lugar, eu sou único na sua vida então nem vem de gracinha pra cima de mim. Eu não acredito, você tá com ciúme mesmo. Para de ser infantil garoto, chega né? É mas você tá certo, só você me aguenta mesmo. Brincadeiras à parte, eu também concordo que não é bom me meter nesse assunto. Encerramos a conversa. O hotel é simples, a beira de estrada não parece ser muito frequentado o que por um lado é bom. Quando eu era criança você já pensou em fugir de casa comigo e me trazer para um hotel desses? Para um hotel desses não, mas se pudesse teria terminado de criar você numa casa simples, um ambiente mais modesto. Mesmo tendo dinheiro e morando naquela mansão a gente não tem um pingo de paz. Faço a confidência. Escolhemos um quarto com duas camas, tendo em vista que Giuseppe nos mandou ficar juntos. Às vezes eu fico pensando em como seria a nossa vida se tudo fosse diferente. Se o papai fosse um homem normal, se a mamãe estivesse viva, até se a Carolina e os seus filhos estivessem vivos. A gente tinha tudo para ser uma família feliz. Porque as coisas tinham que ser assim André. Se papai não fosse um homem tóxico tudo seria diferente. Eu não teria vindo ao Brasil, não teria conhecido a Carolina e consequentemente não teria os dois filhos que eu tive. Provavelmente estaria casado com alguma italiana, já teria outros filhos de outra forma e você teria sido criado num ambiente totalmente diferente. Em contrapartida, você não teria conhecido a Laura porque não estaria no Brasil. Não teríamos cruzado o caminho tanto dela quanto da Emily, e como a Itália é um país predominantemente católico em sua maioria seria mais difícil da gente se converter. Sobre a criação maninho eu não tenho do que reclamar, você me criou muito bem. Eu tive muito amor da mamãe e graças a Deus você existe. Não é a mesma coisa Giovanni, eu não sou seu pai. Eu não sei você mas eu sentiria a diferença, eu sinto a ausência do meu pai mesmo não tendo mais idade para isso. Eu fiz tudo que pude por você mas a criação paterna totalmente diferente. Então eu acabei de descobrir que eu sou um belo de um sociopata, porque eu não sinto essa falta do papai. A ausência paterna nos causa insegurança, a gente sofre, eu sou muito feliz com a minha vida e grato ao papai por ter praticamente dado eu para você criar porque nunca se preocupou comigo. Eu não sei André, é para eu sentir falta dele. A interrogação foi irônica. Respeita o seu pai Giovanni. Procuro manter a seriedade ao fazer a advertência. Pelo que me falaram a honra a pai e mãe está inclusa nos mandamentos da bíblia, e por pior que seja mano, nós temos que respeitar o nosso pai. Eu tenho motivos para não ter uma boa relação com ele, mas você não tem, ele pode até ser um tanto ausente mas nunca te machucou. Ele bufa em resposta, essa sua cara só me faz criar teorias sobre algo que você descobriu e não quer me contar. Você pode ficar tranquilo que eu não tô escondendo nada, só tô preocupado com você. Esclarece. Nunca pensei que diria isso, mas tenho a vantagem da proteção do papai, ele nunca vai deixar fazer em nada comigo. Então fica tranquilo você também. Despertamos às sete da manhã, ligando diretamente para o nosso pai. Vocês estão bem? A preocupação aparenta ser desmedida. Nós estamos bem pai, não aconteceu nada de estranho ontem. Giovanni esclarece. Na verdade aconteceu uma situação ontem sim, comigo. Corrijo. O que que aconteceu André? Eu achei que você soubesse, achei que você tinha mandado a gente pra cá justamente pra me proteger. Não sabia não, evidência o mais preocupação do que gostaria. Podem voltar para casa, eu preciso ver se vocês estão bem, principalmente você André. Em resposta a sua pergunta eu não sabia o que tinha acontecido com você, desconfiava que aconteceria mas não sabia que seria tão rápido. A fragilidade nas palavras de Giuseppe, algo que nunca imaginei ouvir em sua voz aumenta o meu medo em grandes proporções. Eu estou voltando mas acho melhor você controlar os seus filhos, sei que isso tem dedo deles até porque a Vitória me ameaçou alguns dias atrás. Alerto. O que houve com você ontem não tem nada a ver com a Vitória e com o Ricardo, eu sei do que se trata. André, a partir de hoje você está fora da empresa. Você e o Giovanni podem começar a procurar outros lugares para vocês trabalharem, em último caso eu até tiro vocês dois da mansão. Para você me deixar cuidar da minha própria vida eu devo estar à beira da morte mesmo, é melhor aproveitar. Pela primeira vez na sua vida Giuseppe você vai ouvir essa palavra saindo da minha boca. Obrigado, era disso que eu precisava, ter liberdade para escolher com o que eu quero trabalhar e se você tivesse feito isso há 25 anos atrás eu não precisaria ter chegado onde cheguei, nossa relação seria melhor se você não fosse como é. Embora esteja com a curiosidade para entender o que está acontecendo saltando das órbitas, ciente de que não me dirá nada encerro a chamada com minhas últimas palavras. Eu só tenho uma pergunta para te fazer André. O que houve aqui? Eu não sei mano, mas uma coisa eu sei, coisa boa não é e eu estou começando a repensar se fico feliz com essa liberdade ou se começo a me preocupar.